Bom pessoal, só pra dizer que quanto mais likes, mais compartilhamento, mais visibilidade, mais comentários esse filme profundo, o livro de Azaziel, estiver, mais rápido vai vir o segundo porque fica mais fácil pra gente conseguir ir atrás de tudo. Se você tá querendo ajudar essa menina, é melhor você desistir, pode ser perigoso, joga fora esse filme.